Música 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 Amém. O que é isso que eu quero fazer? O que é isso que eu quero fazer? No arragar, não é? Onde eu nunca Eu me engojava Por isso eu me enganei Eu não me enganei Eu já não me enganei Porque eu não me enganei Eu me enganei Só me enganei Eu me enganei Oh, 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 oh Eu amo você! Eu amo você! Eu amo você! Você é muito lindo! Eu amo você!